Boa tarde, Elton. Ontem chegou mais um jogador aí para o Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro da CLD, o Vitinho Meia, atleta que veio da equipe do Mojimirim. Mais ou menos a mesma posição que a sua. Como que você vê tudo isso? Importante a chegada de mais um? É legal por ter uma sombra? Enfim, como você como Meia recebe o novo reforço do Botafogo? Boa tarde. Eu acredito, eu penso que é importantíssimo, cada vez mais o Botafogo ter um grupo qualificado, né? E a chegada do Vitinho, ela é de suma importância para o nosso elenco. Acredito que a instituição é maior do que qualquer coisa, o objetivo do Botafogo é maior do que qualquer objetivo individual. A gente sabe que esse acesso à Série C irá beneficiar todos os jogadores que aqui estão. Então, o Vitinho está sendo bem-vindo aqui, que venha para somar. É um jogador de muita qualidade. verdade. Fez um paulista pelo Mojimirim e estava agora na Série B, né? Então, é um jogador qualificado, praticamente nas características minhas e do Guaru. A diferença é que eu acho que ele é canhoto também. Então, é um jogador que vem para ajudar e eu penso que, por ser da mesma posição, é um incentivo a mais, né? Você tem que trabalhar mais, você tem que estar cada vez melhor. Porque quanto mais opções se tem, aquele jogador que estiver em melhores condições, aos olhos do treinador, é o que vai começar jogando. Então, acho que vem para somar. Vai ser muito bem-vindo. O nosso grupo é muito bom, acolhe muito bem todo mundo. E, independente da posição, o jogador que vier para ajudar o Botafogo, ele será bem-vindo. E ajudando a gente é o que interessa, independente da titularidade, se vai jogar, se não vai jogar. Isso daí é uma opção do Veiga, né? Mas será muito bem-vindo. E a gente tem que pensar no Botafogo. O que for melhor para o Botafogo tem que ser feito. Elton, boa tarde. Falando um pouquinho dessa semana, né? Que, para vocês, já deu para tirar aquela ansiedade do jogo contra o Gama e também da viagem, que foi muito desgastante, né? Conversei com o Nunes, ele falou que foi muito difícil, principalmente a volta, que vocês estavam cansados, até porque foi um jogo muito pegado. Você já deu para descansar e já focar toda a tensão no craque já no próximo domingo e a estreia do Botafogo aqui em casa? Realmente, a viagem foi muito cansativa, né? Uma viagem longa. E ainda teve o desgaste do jogo, o desgaste emocional de uma estreia. E o tempo que a gente ficou se preparando para esse jogo foram dois meses de ansiedade. Dois meses trabalhando todos os dias com o objetivo no Gama. Trabalhando todos os dias com o objetivo na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, gerou uma expectativa e uma ansiedade muito grande. Então, o cansaço psicológico da estreia, mais o cansaço físico do jogo, que foi um jogo muito pegado. Um jogo muito pegado. A equipe do Gama, uma equipe totalmente formada, um elenco fechado, que foi campeão do estadual. A gente, uma equipe que foi montada e, no meu modo de ver, fizemos uma boa estreia. Jogamos melhor do que a equipe do Gama. Acredito que merecíamos a vitória. E agora é isso. Já descansamos da viagem. Voltamos. Foi cansativo? Foi. Mas tivemos a segunda de folga. Ontem, um treino mais leve. E hoje a gente começa a semana de verdade pensando no jogo de domingo no Crac, que é a nossa estreia dentro de casa, onde a gente não pode ceder ponto nenhum para adversário nenhum. É o nosso mando de campo. Então, a partir de agora, foco total. Todo mundo acredita que totalmente descansado. E daqui para o jogo vai estar todo mundo melhor do que estava contra o Gama semana passada. Elton, boa tarde. Geralmente, vocês conversam entre vocês, por exemplo, saindo do jogo contra o Gama. Se a gente fizesse isso, a gente saia com a vitória. O que você acha que faltou, que dá para melhorar já para o jogo contra o Crac? Boa pergunta. Acho que, pelo que eu conversei com meus companheiros, se a gente, eu acredito, se a gente tivesse colocado um pouco mais a bola no chão, acredito que a gente poderia ter tido mais êxito lá no jogo contra o Gama. Saíram poucas triangulações, poucas jogadas, poucas tabelas, né? Então, acredito que se a gente põe um pouco mais a bola no chão e arrisca mais esse tipo de triangulação, acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas é totalmente normal, justamente como eu falei, a ansiedade da estreia, jogando fora de casa contra um time qualificado. Então, digamos que a responsabilidade era totalmente deles. A gente estava indo visitar e um ponto para nós não seria um mau resultado. Então, a gente jogou de acordo com toda a situação que foi criada antes do jogo. Acredito que essa situação de botar a bola no chão e jogar mais, acredito que com o decorrer do campeonato a gente vai acontecendo isso naturalmente. Quando se sentir mais confiante, quando pegar totalmente o ritmo da competição, isso daí vai acontecer naturalmente. Na minha opinião, se fizesse isso, talvez a gente poderia ter saído de lá com a vitória. Você acha que o fato de jogar em casa e não ser mais uma estreia de campeonato facilite esse esquema de jogo mais tranquilo, com mais bola no chão? E o Geofuso ontem comentou com a gente aqui que lá em Brasília tinha mais ou menos 3 mil torcedores do Gama. Você acha que tendo 3 mil torcedores do Botafogo aqui já faz uma grande diferença, faz uma pequena diferença, enfim. Quanto isso muda para vocês, jogadores? Jogar em casa é sempre bom, é sempre melhor. E com o apoio da torcida, melhor ainda. Eu espero que no domingo aqui tenha bem mais torcedores do Botafogo do que teve no jogo lá na casa do Gama. E isso vai nos ajudar bastante. Você ter a sua torcida do seu lado, ter o incentivo, ter a cobrança normal. E isso daí é o que o jogador precisa, é o que o jogador gosta, né? Da torcida do lado, da torcida apoiando e quanto mais torcedores vier para nós, melhor ainda. E acredito sim que passou a ansiedade da estreia e que a gente pode desenvolver melhor o nosso futebol, jogar um futebol mais técnico e não esquecer a raça e a vontade que colocamos no jogo do Gama, que isso daí foi uma coisa de se admirar. Mas acredito que com o decorrer dessa competição aí as coisas, o Botafogo vai jogar melhor, vai jogar mais bonito, vai jogar com uma possibilidade maior de vencer.